Irã-se, irmão, voou para a América Leva a roupa de lã e anda lépida Vê o filme de quando em vez Não domina o idioma inglês Lá passou numa casa de chá Tem saído ao luar com um mímico Adiciona a estudar, canta o lírico Não dá mole pra polícia Se puder, vai ligando por lá Tem saudades do Ceará Mas não muita Uns dias afoita E liga cora Eira-se, irmão, voou para a América 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 E anda lépida E anda lépida Vê o filme de quando em vez Não domina o idioma inglês Lava chão, uma casa de chá Tem saído ao luar com um mímico Tem saído ao luar com um mímico Tem saído ao luar com um mímico Não dá mole pra polícia D'américa Obrigado.